O atletismo é, se calhar, um dos fatores mais importantes que eu encontro na minha vida, não só porque me fez evoluir a nível, pronto, enquanto atleta, mas também a nível pessoal, porque eu aprendi muito no atletismo com todos aqueles que me envolviam, que me ajudaram a crescer enquanto atleta, enquanto pessoa, e acho que isso é um dos fatores que vão ficar marcados para a vida, sem dúvida. Neste momento, quais são as melhores recordações que guardas esta tua curta carreira? Um dos campeonatos mais importantes a nível nacional para os jovens, o Olimpíaco Jovem, que reúne associações de todo o país e que transmite um espírito de equipe enorme, o qual eu penso que prevalece até ao fim das nossas vidas, porque nós temos que aprender a trabalhar em conjunto para conseguir alcançar algum objetivo. E acho que isso é o mais importante dessas palavras. Falva-me do teu percurso, do teu nascimento para o atletismo. Como é que aconteceu? Eu inicialmente comecei a correr na escola, naquelas corridas de Megaspring, digamos assim. Repararam em mim para eu ganhar aos mais velhos, por ser mais rápido que mais velhos, e isso fez com que eu também criasse um certo interesse pela corrida e quisesse praticar o atletismo. Inicialmente o meu treinador, o José Silva, o José Silva, tendo conhecimento deste clube, puxou-me para aqui, para a faculdade, para treinar cá, e foi a partir daí que tudo começou. Tens noção de que há olhos postos em ti, nomeadamente os clubes grandes. Já foste abordado por Sporting, Benfica ou outros clubes? Sim, já tive algumas abordagens. Mas acho que isso faz parte da carreira de um atleta enquanto ele mais evolui, mais olhos postos em si, mais propostas surgem. Mas isso com o tempo, acho que as coisas vão ficando mais alineadas, não querendo levar nada muito depressa, porque as coisas constroem-se com calma e não com muito depressa. Relativamente ao teu futuro, o que é que tu pensas que poderás conseguir? Eu gostava de, tenho diversos objetivos, sem dúvida, de alugiar aos Jogos Olímpicos, acho que é o principal. Não querendo apressar nada, porque acho que as coisas conquistam-se, como eu disse, com calma e com treino. Mas, sem dúvida, os Jogos Olímpicos seriam um marco importante na minha carreira. Outros provas também, como mundiais, como europeus, enfim, diversas provas que eu considero que fazem parte de um panorama com o qual eu quero alcançar. A velocidade portuguesa tem nomes como o Arnaldo Abrantes, e aos altos nascimentos, e também o Francisco Obicoelo. Tu pensas que poderás estar num patamar muito próximo deles? Sim, sim. Eu, estando agora em quarto nacional, acho que o panorama está cada vez, aliás, as marcas estão cada vez mais próximas. E isso também me faz querer lutar mais e treinar mais para alcançar tudo aquilo que eles alcançaram, e possivelmente alcançarem ainda mais. Acho que isso é o meu principal objetivo. Achas que é aplausível um lugar na seleção dos 4x100? Estou agora a trabalhar para isso. Acho que a minha marca permite-se de eu entrar numa estafeta, se bem que a estafeta não é só por marcas, também em termos técnicos, transmissões, entre outras coisas, mas sim, será uma possibilidade de entrar na estafeta. Qual é o atleta que mais admiras? Nacionalmente, Obicoelo, sem dúvida, por todo o esforço que teve, por todas as dificuldades que passou e por onde conseguiu chegar. Internacionalmente, também, como é óbvio, o Volte, por todas as marcas que consegue fazer, por tudo aquilo que consegue transmitir ao público, e isso é fascinante. Obrigado. Obrigado.